Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 118, verso 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Deus se comunica conosco de várias maneiras, mas nós só temos uma maneira de nos comunicarmos com Ele. É através da oração. Por isso eu gosto de pensar na oração como o abrir do coração a Deus sem reservas, com sinceridade, com humildade, com fé e confiança. Às vezes usamos muitas palavras, mas sem um coração totalmente entregue a Ele. John Bunyan disse certa vez, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Talvez você, em alguns momentos, já tenha se perguntado, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Eu quero dizer a você que o propósito da oração não é informar a Deus do que se passa em nossa vida, nem impressioná-lo. C.S. Lewis escreveu, As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. No livro Caminho a Cristo, página 93, Ellen White escreve, A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-Lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, não é Deus que precisa das nossas orações, somos nós que precisamos dela, porque ela nos eleva a Deus. Quando oramos, tornamos-nos mais sensíveis às coisas de Deus, tornamos-nos mais íntimos do Pai e confessamos na prática que dependemos dEle e que reconhecemos a sua soberania. Você não pode se esquecer de que o próprio Jesus fez uso diariamente da oração. Mesmo sendo Deus homem, Ele passou por momentos muito difíceis em sua vida e diante de suas tribulações, não ficou simplesmente olhando para o Pai e pensando, o Pai sabe de todas as coisas, então, que Ele resolva da melhor maneira. Não, todos os dias, diz a Bíblia, nas madrugadas, às vezes, noites inteiras, Ele dedicava-se à oração e à comunhão com o Seu Pai. Então, se Jesus fez isso, quem somos nós para não recorrermos diariamente através da oração à grande misericórdia de Deus? O apóstolo Paulo também nos aconselha a prática da oração. Em sua carta aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele escreve Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, se hoje o seu fardo está pesado e as suas batalhas maiores que suas forças, não queira carregar sozinho esse fardo, nem enfrentar sozinho suas batalhas. Ore ao Senhor, confie nele, faça a sua parte e o mais, com certeza, Deus fará. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque temos na oração uma ferramenta poderosa para nos aproximarmos do Senhor, para colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas carências, para colocarmos diante do Senhor todas as nossas batalhas e tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, seja nesse dia ou em qualquer momento da nossa existência. Pai querido, acima de tudo queremos te agradecer porque o Senhor nos ouve quando clamamos com sinceridade, o Senhor nos ouve quando clamamos com fé e com confiança. Então, querido Deus, depomos diante do Senhor, nesta hora, todas as nossas necessidades e o fazemos com a certeza de que o Senhor está atento e o fazemos com a certeza de que, no momento certo, o Senhor nos responderá. Mas, sobretudo, Pai, o fazemos na certeza de que o Senhor trará a paz que precisamos ao nosso coração, mesmo que ainda continuemos enfrentando as nossas lutas. o Senhor nos dará paz, nos dará confiança, nos dará a certeza de que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Então, Senhor, com essa certeza nos entregamos confiadamente ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso podemos saber que o Senhor está atento às nossas orações. Então, se você não tem feito da oração uma prática diária, faça, coloque isso na sua agenda diária, ore, fale com Deus e deixe Deus conduzir a sua vida hoje e todos os dias da sua vida. Se você foi abençoado com esse vídeo, não esqueça, compartilhe com seus amigos, mande essa mensagem para quantas pessoas você puder, abençoe outras vidas e também não se esqueça, nós estamos aqui orando por você todos os dias. Você pode deixar abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos juntos nessa corrente de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de grandes vitórias e nos encontraremos com a bênção de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.